Vem um amanhecer de vitória para a tua vida. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Quando nós estamos dentro da prova, dentro da situação adversa, parece que isso vai durar uma vida inteira, não é verdade? Parece que a tempestade é eterna, não é desse jeito? E talvez seja esse o sentimento que você tem aí do outro lado, que essa prova não vai passar, que essa humilhação não vai passar, que essa vergonha não vai passar, que essa dor que você tem na tua alma, ela nunca vai passar. Porém, Deus te trouxe até aqui para dizer, ei, aquieta aí a tua alma nesse momento, aquieta aí o teu coração nesta hora, porque esta prova não é eterna. Deus manda dizer para você, a noite pode até durar bastante, mas não para sempre. Essa prova já tem data de validade, e Deus manda dizer para você, que Ele vai trazer sim para a tua vida, um amanhecer de vitória, depois desta noite de lágrima que você tem vivido. Você crê, declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Talvez só você ainda sabe o quanto você tem derramado lágrimas aí neste lugar. Talvez chorado debaixo do chuveiro para ninguém te ver, mas Deus manda dizer que te enxergou onde você estava. Talvez lavando a louça, caindo a lágrima no cantinho do olho, e você enxugando para ninguém notar. Mas Deus manda dizer que cada lágrima que rolou dos teus olhos, Deus manda falar para você que Ele colheu. Ei, e Deus manda falar que Ele vai recompensar. Ei, os tempos de tristeza não se comparam com o tempo de alegria que está por chegar. Levanta assim a tua mão do outro lado. Deus manda dizer que um tempo de alegria se aproxima. Deus manda dizer que uma manhã de vitória vem aí. Deus manda dizer que um amanhecer de realização na tua vida, onde você vai se alegrar, onde você vai agradecer, onde você vai glorificar, onde você novamente vai ter vontade de viver. Tem alguém que está me ouvindo aqui agora e declara, assim, é você declara, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Você não tem alegria na vida. Você não tem alegria em coisas que outrora te animavam. Você não tem vontade de avançar, de realizar. Você não tem mais nem força para sonhar, porque parece que essa noite escura tem drenado a tua fé, o teu ânimo, a tua esperança. Parece que ela tem te consumido, a tua verdadeira identidade, sabe? Porque você não é assim. Você não é essa melancolia em pessoa. Você não é esse desânimo em pessoa. Você não é essa frustração em pessoa. Você ficou assim devido às situações que você viveu, as perdas que você sofreu, os puxar de tapete que você levou. Não é desse jeitinho? Mas Deus manda dizer assim para você nesta hora. Te prepara que daqui a pouquinho, essa noite escura vai ficar para trás, porque Deus manda dizer que ela não dura eternamente. Essa prova não dura eternamente. Essa dor não vai ficar aí para sempre. Deus manda dizer que vai tirar do teu coração esse peso que está te sufocando. Declara aí, eu tomo posse da palavra. Declara aí, eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Deus manda dizer para você nesta hora. Deus manda dizer para o teu coração que ele vai arrancar esse peso que está te sufocando. Às vezes até trazendo pensamento de morte sobre você. Em nome do Senhor Jesus, agora receba renovo. Agora receba ânimo novo. Deixa Deus tocar lá onde está a ferida. Declara, Deus, sara mesmo. Deus, sara mesmo. Deus está sarando feridas na alma. Deus está curando dores no coração. E Deus está dizendo para você, estou eu te sustentando no meio dessa aprovação. Parece que você vai morrer aí, mas não vai. Porque Deus manda dizer que para a tua vida ainda tem muita alegria, muita realização, muita promessa para chegar na palma da tua mão. Deus manda dizer, levanta a tua cabeça que ele te viu onde ninguém te enxergou. Tem alguém que foi num momento de dor, por um cantinho, só para poder chorar em paz. Só para você poder sofrer em paz. Porque você não queria dar satisfação para ninguém. Você não queria que ninguém ficasse perguntando o que é que você está sentindo? O que é que eu posso fazer para ajudar? Como que pode... Ei, você não queria que ninguém olhasse e te visse naquela situação. E por isso você foi para um cantinho para ter um particular com o Senhor. E Deus manda dizer que naquele lugar ele te escutou. Aqueta aí a tua alma. Porque uma chave no reino espiritual, Deus a teu favor já virou, viu? Deus manda dizer que a chave virou. Deus manda dizer que a chave virou. Ei, essa noite escura em nome do Senhor Jesus já passou. E um amanhecer de vitória para você já chegou. Eu quero declarar e profetizar sobre você nesta hora. Um amanhecer de vitória. Um amanhecer de milagre. Um amanhecer de realização. Um amanhecer de transbordade e felicidade. Já chegou para você. Então não desiste. Não desanima. Deus está te renovando de dentro para fora. Porque ele manda falar para você. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai voltar a ser feliz. Você vai voltar a acreditar. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a amar. Deus manda dizer que o teu coração não vai morrer sufocado por essa dor. E você não vai ser afogado nessa melancolia. Assim diz o Senhor para o teu coração. Ele tem sim para a tua vida uma nova história. Uma nova caminhada. Ele tem sim um amanhecer de vitória. Que ele vai trazer para você neste lugar. E todos verão. Ei, que Deus é especialista em virar a chave. E tudo mudar na nossa vida. Deus manda dizer que uma chave. Ele virou a teu favor. E daqui a pouquinho tem uma grande alegria. Chegando da parte do Senhor. Você quer tomar posse e recebe? Entende que Deus se importa com as tuas lágrimas? Entende que Deus se importa com a tua dor? Então em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Quero orar juntamente com você. Coloca aí o teu pedido. Coloca aí a tua petição. O teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém. E em nome de Jesus. Deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Faz isso para alcançar outras vidas. Ser canal de bênção na vida de quem precisa. Tenho certeza que você vai ser canal de bênção na vida de alguém nesta hora. Amém. Então vamos orar. Põe teu pedido. Põe teu pedido de oração. Quero unir minha fé com a sua nessa hora. E apresentar a tua vida ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas todas as minhas misericórdias. Teu amor, teu cuidado, teu agir. Paizinho quero apresentar a cada vida. A cada pessoa que aqui está. Não sei o que ele está colocando aí nos comentários. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor pode realizar. Senhor, traz aquilo que traz alegria para esse coração. Realização, contentamento, plenitude. Essa noite, Senhor, de lágrimas dolorosas. Essa dor de prova. É, meu Deus. Essa noite de prova vai passar. E o Senhor manda dizer para você que um amanhecer de vitória na tua vida chegará. Onde você verá Deus te honrar. Deus trazer esse sabor pela vida de novo. Ele te dará você crer que uma nova história Deus está escrevendo para você nesta hora. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, que Papai do Céu te abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.